Fala aí galerinha, beleza? Antes de começar essa gameplay aqui, quero compartilhar com vocês aí um grande trabalho que nosso parceiro youtuber tá fazendo aí, o Richaol Varez, ele tá trazendo pro canal dele aí vídeos do Super Mario, então confira aí uma parte desse trabalho. Então gostou? Então clique no link aí no vídeo, acima aí no vídeo, se inscreva no canal dele e confira aí mais trabalhos legais aí do Super Mario. Você não, acesse aí a descrição do vídeo e tem aí também o link do canal dele. Valeu, então vamos prosseguir com a nossa gameplay. Olha lá, saindo aí já inflamando. Bonito loop, já se exibindo por ali. Opa, uma arriscada manobra, a galera flogiu de pé. Boa. Mais um loop aí. Boa. Se exibiu por ali. Boa. Conseguiu por ali se manter. Boa. Próxima pista. Eu sei que a gente quer desbloquear a nova pista aqui, mas tem que passar por esse teste aqui primeiro. Então vamos lá. Vamos pegar embalo por ali. Calma. Aí. Teste, segunda etapa aqui. Vamos ver o que é que eu vou fazer. Opa, ainda deu um loop por ali, sentiu ali na verdade. Vamos dar ali um loop ali por cima. Boa. Opa, tem que dar outro loop, parece. Vamos lá. Boa. Boa. Temos que pular ali em cima. Deixa eu ver. Boa. E aqui? Boa. Desbloqueei a nova moto por aqui. Então vamos lá. Vamos lá, galera. Já saindo dali, inflamando. A galera ali, apazinho de pé. Opa, gente vibrando mesmo. Vamos lá, galera. Opa, esse menino é de ouro. Olha a galera aí, já vibrando ali. Olha aí. Olha aí. Olha isso. Não deixe ele distrair. Olha aí, esse menino é de ouro. Olha aí. Boa. Vamos para a próxima pista. Vamos lá, galera. Vamos ver o que eu faço aqui. Uma coisa mais extrema. Piste por ali. Opa. Valeu a pena por ali. Olha aí. Olha aí. Ufa. E a galera ali sempre aplaudindo. E passamos essa aí, galera. Vamos para a próxima pista. Vamos começar aqui, ó. Motivador agora. Rampa, rampa. Isso. Começamos aqui com a marca registrada aí, que é o UB. Olha aí. Olha aí, a galera aplaudindo de pé. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, que loucura. Vixe, que loucura, velho. Nunca vi isso na minha vida. Vamos lá. Vamos ver se a gente passa. Olha aí. Pensei que ia cair lá no estombo do berço. Essa daqui foi realmente difícil. Nossa, galera. Logo no final aqui, ó. Nossa, já viu? Ia passar ali, ó. Então é isso, galera. Vamos ficar aí. Mais um gameplay aí. Se gostar, dá um like. Se inscreve no canal e acompanha aí mais vídeos. Então é isso. Falou. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho